A CIDADE NO BRASIL 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 Portanto, há aqui ministérios, há aqui temperaturas onde se façam para eles mais interessantes. E se fizermos isto na forma da velocidade, a que decorre o processo, a que decorre a face de nós, e essa velocidade se aposta a primeira forma de taxa, 1 sobre o tempo, por exemplo, o acolhamento da floração, embora as chiquias ou as substituias, falha as temperaturas. Isto aqui, como eu pedi uma alternativa de uma ideia, uma coisa que também é para a germinação que é de viagem, para 80% de germinação de sementes, o que nós temos de falha é que existe uma temperatura ótima, alguns aqui, existe uma temperatura ótima, e se nós teremos esta relação linear, de facto, esta relação faz isto, para um lado e para o outro, se aproxima-se praticamente com o eixo x, mas o que nós fazemos que temos esta relação linear, e dizemos assim, nesta zona aqui, isto mora tanto tempo, o tempo é tão grande que a comissão de novo parece. E portanto, e obtemos aqui, e obtemos por, usando esta aproximação linearizada, temos aqui uma temperatura que se chama a temperatura base, que é o zero obstrativo, e do outro lado, a proteção também, isto é temperatura base, isto é temperatura ótima, e isto aqui é temperatura máxima. E, pode ser definida esta relação entre a taxa e a temperatura, pode ser definida com este sistema de equações, e isto aqui está. A primeira parte, para temperaturas inferiores à óptica, a primeira equação, a segunda, para temperaturas superiores à óptica, e a terceira, considerando a taxa e nula, o tempo é infinitamente bom, para temperaturas inferiores à base, iguais à base, e superiores à base. Pessoas sem atores cardinais, e se depararem, a primeira equação, esta primeira equação lá em cima, hoje, como é a equação anterior que vimos. Ok? Mas há aquele limite interno que é, de facto, o que se passa depois ao outro. E nós estamos fazendo isto lá na direita, com os dados isso lá nas pilha das portas, porque,้ chore sposar nosICIA, nos Körper Presidente e das Polesco. E conseguimos fazer isto para várias caixas. A altro que meculturalon átricos da etapa siri da liche laufa. A feels més ihrerhov coste que oferece, a percepção para chuvas e para as kangas e para as rotinas, e, fizemos, então, tentávamos elenitar a temperatura básica o E a temperatura de base para o aeroportoamento foi repetida a partir da temperatura de relações daquele tempo que vimos entre a taxa e a temperatura. Ok? Uma temperatura de base a esta hora. Fizemos isso então para o franquismo ou o cristal na base até ao aeroportoamento e do aeroportoamento à temperatura. Obtenemos então alguns dados. Estes dados é de baixo da literatura. Estão aqui, resumidos, algumas temperaturas de base para o aeroportoamento, algumas da literatura, para o aeroportoamento para o aeroportoamento de floração, algumas da literatura. E continuamente com 10 graus. Sobretudo a fase do aeroportoamento de floração. 10 graus é a interação, é utilizado por diferentes. Agora, nós não conseguimos para erupir relações trans-fetorais nem com a temperatura da geração de floração. E está aqui dizendo, nós temos um clífice, da floração entre floração e em cultura. Há várias coisas, ou várias facilidades, isto pode ser assim, ou de facto estas fases, estes dados de desenvolvimento, estes dados fotológicos, não respondem direitamente à temperatura. O que parece, seja muito razoável, mas enfim, pode acontecer. Ou então, o que pode acontecer é que nós estamos aqui, num período do ano, a impedir as temperaturas máximas durante o período, já se elevadas. E podemos andar a salpicar, por um lado e para o outro, daquela relação entre baixo e temperaturas. E, de forma que, quando contabilizamos isso, para várias temperaturas médias, obtemos taxas que são relativamente semelhantes. E não se consegue encontrar a temperatura nenhuma referência para temperaturas germinais, tanto para o auditor, como para a população. que são relativamente semelhantes. Com base nesses dados, da Câmara, calcularam-se as durações térmicas para as caixas da direção. Isso poderia classificar os primeiros em precoces, na instalação hidrativas contra os estados fenológicos, quando é que ocorra, e, de cinco, curto, médio e longo, enquanto a duração térmica é um trabalho que vai ter em conjunto com o pessoal da estação. E, atualmente, o Instituto de Tecnologia já utiliza no período de lógica da agricultura já tem essa informação. E tem aqui alguns exemplos de durações térmicas. O exemplo de fenómenos para o Governo do Ambiente são sempre 540 graus de dia, contados a partir de janeiro. O ciclo são sempre de 1.900 e 1.500 graus de dia. A Apeia da Liga Nacional de Ordem 1.600. E temos, então, esta informação disponível para as várias temperaturas. A Apeia da Liga Nacional de Ordem 1.600. Agora, a tendência atual de avaliação do clima, nós vamos usar, sobretudo, dados aqui da TAPAC, que tem os dados da Sérgio Milo-Ombres para a Milo-Oscens e Milo-Ombres. E, de forma a ter uma informação razoável sobre, como também da temperatura, da circulação, etc., e da região, e vamos usar isso e comparar com a informação fonológica das áreas das costas. Aqui na TAPAC, e isto é assim, é como se passa na maior parte do país, com a informação retida do projeto SEM, o professor do governo, que trabalha com esse projeto, e tem aqui a informação, então, da tendência de avaliação da Máxima, ao meio dos vários meses, e isto vem desde o... Este lado aqui é para que a Máxima, tem aqui a tendência de variação, por exemplo, em Janeiro, há uma tendência de, entre a 10 anos, temperatura máxima ao metro de 70ºC, de 70ºC, embora isto seja significativo, mas é absoluto significativo a partir de Máxima, entre Máxima e Agosto. Ok? Tenho aqui a mínima, a significância da mínima é maior, porque a mínima é que nós procuramos mais vezes, mas para que, por exemplo, em Máxima, temos uma tendência de aumento da temperatura média da ordem de 0,7% de 0,7% de 0,7% de 0,7% de 0,7% de 0,7%. Ok? E os pesos do número de dias de Março, por exemplo, em Máxima, e a diferença de 0,8%. Temos aqui para abrir, Máxima. Portanto, Março é o ponto da qual a tendência de aumento é maior, mas também de Junho. E está aqui indicado para Máxima, a dependência de aumento da graça das mínimas, a de 70ºC, e em Máximas. E se combinámos a essa tendência de transformação biológica, a evolução dos dados biológicos sobre os territórios, que foi estimada para outras cascas, que foram origens de caso em Máxima. E aqui utilizámos uma tendência de 10ºC, só para comparar, ser possível comparar com o que se passa com outros locais, com outros cascas, onde se utiliza também esta tendência da mesma. E, durante o ciclo, provavelmente, utilizámos uma tendência de base de proteção biológica. de um ano, de idade, que é o que se passa com outros países. E, por isso, eu tenho aqui, então, a data que ocorres são os baixos-함es, e a variação dos anos a partir de 1980. Ok? É até... Neste caso, é só até para 2019, eu não vou utilizar aqui. E separar o abogamento, quero saber dizer que o abogamento não é significativo, mas o abogamento O que é significativo é o que se passa com a floração. A floração que está tem uma tendência de variação de menos de 6 dias e até 10 anos. Está a ser antecipado de 6 dias e até 10 anos. Num período de 30 anos, isto corresponde a 18 meses. É onde vou parar a melhor variação. O victor, que está praticamente no sinal de inscrição, corresponde a ter os mesmos 6 dias que está aqui na floração. E, no caso de uma variação, corresponde aproximadamente a participação de mais um dia que está no sinal de inscrição. Isto para o sinal de inscrição. Isto para o sinal de inscrição. E também para a migração. Que é idêntico para as ações. Portanto, isto tem implicações grandes. Só para ver que a floração passa menos de tempo a atender o torreio, não vai possibilizar. E provavelmente terá a probabilidade dos minutos. Mas isto em óculos, em torno de inscrição. Agora, aqui também não sabe, porque não está condicionalizado aqui o efeito da temperatura de uma sensibilidade meteorológica. Há anos, em que a temperatura máxima há 15 anos, em que a temperatura máxima há 15 anos, e eu não sei se foi quando passado há 2 anos, que a temperatura foi com a ópera que a temperatura tratou esse processo de maturação. E isto, de facto, quando a temperatura ultrapassa a ópera, está-se com o poder. Agora, a tendência é que, de facto, isto aumenta a temperatura se mantenha, no trabalho recente, e é com o Instituto de Cultura do Físico e do Trabalismo, após ter os mercenários temporários da concentração de gastos de feitos. De forma que, a tendência é que haja uma diminuição do ciclo estativo. E não é claro se o programa se antecipa de uma forma bem marcada e significativa. Outro fator que eu realmente acelero até o momento, e dos maturações precoces, é o CETECIMA. Na Austrália, no trabalho muito recente na Austrália, eu gosto muito de uma boa parte da antecipação das colegas, portanto, das venimas, tem sido devido à temperatura, mas também há, em alguns locais, o CETECIMA. Em seguida, se pega a precipitação é de 6 anos de gestão. Antigamente, o total, Março, era o mês único. Era o último mês, o período, o período do ano. Atualmente, a precipitação em Março se envio a diminuir drasticamente em todo o país. E, reparem aqui, tem os valores da precipitação em Março, atualizados até 2011 e esteve em 1921. Quando vocês veem que antes, para ir para o precedente, para o lugar da precipitação, estava de cima, da mediana de 100. O período de cima da zero. Atualmente, isto aqui são os meninos de mais 10 anos. Atualmente, a precipitação está abaixo, ou frequentemente abaixo do time de Silva, sempre. De forma que, este período da precipitação de Março, o tal momento de Março já era o começo do mundo. No meio dos locais, o mês incrível à volta da precipitação potencial, já era superior à precipitação. De forma que o período de cicitação é mais cedo, e é natural que as ideias, em Sequeia, possam ter problemas de cicitação mais cedo. Estou aqui a alguns exemplos para alguns locais, mas eu chego aqui de 20 mil anos importantes. A Bebe, que é na Mazço, que esteve agora a aparente os animais que nos dias de 1980 e de 2022. A Mazço é que está na situação. Há puxou um boquino e mais, localmente, que em Abril, Maio, mas a evacua da situação já é de uma volta que as dinhares continuam sendo existente. Rapaz a Mazço aqui também, isto para eles, a Ana Tierra na Agrada, Mazço. E aqui é o que vem a explicação. Portanto, isto é um programa adicional. E depois fizemos, ou podemos trabalhar nas unagens com os tais índices FIBA de problema e o índice FIBA de maturação. Este trabalho está a ser desenvolvido em colaboração com a gente da metodologia. Também construiu a madeira de gelada. Estes títulos são definidos, ou não, e os seguintes da metodologia. A ideia é que vai ter um período de setembro, aqui, para os resultados dos tais índices FIBA, onde já não há um ferro de ferro. Mas, é claro, isto pode ser mudado, definido, períodos específicos da caixa de introdução das aerossísticas. Agora, este domínio e seguido, quando fica a adoração térmica do período de estatinho da região. Nunca veio a 31 de setembro, a 30 de setembro, quando é a adoração térmica entre nós. Pelo menos, com as temperaturas viandres da região e com a temperatura base de 10ºC para a vida. É para a parte da equação, o arrebentos. Indica-se que nada na caixa de computar o seu ciclo desenvolvimento da região. Será que nesta região tem medidas agentes para hoje em dia, que é a adoração do ciclo da minha caixa? E isto, por mim, verificar-se a caixa, se as caixas podem ser feitas ou não, para isto. Não tem nada a ver com as capacidades de maturação ou a qualidade de maturação. Já este índice de violão, que indica a capacidade de maturação, produção de açúcares da região. Por que incorporam diretamente a variação solar e a temperatura durante o processo alfacicétrico. Através do comprimento B, ao índice, a um fator Z do comprimento B. E também por informar a temperatura máxima. É semelhante ao índice de índice de índice, só que incorpora a máxima. É calculado desta forma, a média de menos 10, mais a máxima de menos 10, a média de menos 2, 30 dividido 2, vezes o fator que tem em conta o que for a média de índice. A minha atitude de índice 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 de índice. Em este índice, o IH1 é demasiado frio, corresponde a valores inferiores a 0,5 do índice de índice de índice. O IH6 é demasiado frio e o ex-projeto de índice 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 de índice. que é para detectar essa qualidade oferecida com uma desfecha durante a naturação. E é que é preferível com uma média das mínimas em cima. Essas classes foram definidas desta forma. Com noites pequenas, noites pequenas, superiores de óleo, que vão poder escapar. Noites muito frescas e friores a 12, a muito média das mínimas em cima. E depois, com as metas, bem para as classes. O IEM, com a zona de uma zona de normais de setembro de 2000, definiu então, fez uma zona de estes vagos, aqui é o índice de lima, os graus de IEM, e estes só aqui definidas vão ser muito bem, vamos ver-se aqui, por exemplo, a região Lisboa, o Tejo, a região retícula do Tejo, o Algarve, aqui em cima o Alouro, aqui os verdes, aqui os leves, ver corner. O IEM vamos lá, para o Littão. E estão definidos estes índices, isto aqui mais quentes, abaixo do Me Idento, através do índice de lima, então das doações técnicas acabadas. O índice e o dano, aparece aqui o 5296, e aparece então este ator semelhante ao outro, aparece aqui os conservadores muito altos, aqui nas sombras do lentejo, aqui o vencedor, que tem dois ou três escalas deste índice aqui, mas tem sobretudo duas delas. Aparece aqui a bailada, e também o botão, e o terceiro índice que usámos, foi este índice de escolha para o zoom, durante o motor 5, onde se vê aqui a sua região para o zoom, aqui no hogar, a esquerda, há um perito ali próximo do lentejo, aqui também tem a ser o que é junto do estuário, temos uma grande faixa aqui do norte, com mais frio, também aparece aqui do lentejo, e ainda nesta zona aqui que o próximo do lentejo do lentejo, se tudo, se lá para o mera desta região aqui, e aparece aqui, nesta região aqui, esta mancha, com temperaturas, ao falar do sábio, etc, temperaturas de mineraria, mas em sempre, em baixo, e depois com pressões montaicosas, onde aparece o inferior de 12 graus. Este índice inferior de 12 graus, 1,1 e H, é o clima típico das grandes organizações produtoras de vinhos da região. Essas grandes organizações têm, já, no dia H3, etc, têm depois um MF4, que depois... É claro que estes síndices aqui estão definidos para este período, mas nós vimos que as leituras têm de obrigar, portanto, é natural que estes síndices, estas zonagens, têm de ser adaptadas, possivelmente, à medida que os anos vão ocorrendo, e também temos isto feito para as várias regiões dentro de cada região. Por exemplo, o colinetejo, este é o de sempre, faz um colinetejo, isto traga muito aqui, a relação que este mapa aqui. Como vemos aqui, o colégio, Adorno, Eva, Borba, Fergueiros, Jimigueira, Moro, etc, com, deste caso, para o índice de divina. Os colos, estávamos a dizer, isto tem de aumentar, este índice de divina, nos anos de novo já se adaptaram, até 2010, o índice de Viva está a aumentar uma taxa de 110 graus de erro por ano e o de Lampmann, 110 graus de erro por ano. Portanto, neste período é essa, que provavelmente em cada 20 anos se responde a um aumento de 300 graus de erro e é provavelmente necessário fazer, provavelmente até antes disso, cada 20 anos, fazer aquele tipo de zonagem do país. E vou dar a caracterizar as questões de base nisso. Não sei se é só o poder me lembrar, é de uma viagem lúgica. Diferentes tipos de cedros, de casos, de consumir, portanto, de tudo, de alcançamento, portanto, essa situação é muito difícil. Bom, eu queria para você, era isto, tinha umas conferências sobre este debate, e era isto tudo que eu queria fazer. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. 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 E agora, quando você passa o vídeo lá no museu, o que eu posso dizer, que você não tem, não é? Tu tem 3.000 e tal, 3.000, ou 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 3.000. A verdade é que ele tem que nos interromper igual a um trabalho, sempre para, não é muito para, que é o doido. Porque eu não vim a tabular para lá os índices de lá, só para ver o que é, e aquilo dava 3.300 e tal, a gente já tem naquele momento. E ali controla com a água. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL